Então eu vou me inscrever aqui no canal Pra eu então poder aprender Contabilidade TV Então eu vou clicar aqui no inscrever Também vou clicar no botão gostar Então eu vou aprender Como Contabilidade TV Tá aí, tá aí, pessoal que acompanham o Contabilidade TV Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos que vamos aí resolver outra questão do exame de suficiência Clica no botão inscrever-se no canal Contabilidade TV É muito importante, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos que são postados pra você aqui no canal Exame de suficiência, concurso público, contabilidade do dia a dia E muito, muito, muito mais aí Já são mais de 46 mil inscritos aqui no canal Contabilidade TV No Facebook já são mais de 15 mil curtidas Tá faltando só a sua lá Então faz aí, facebook.com.br Contabilidade TV Curte lá Contabilidade TV, inscreva-se aqui E arroba Contabilidade TV aí no Instagram É muito fácil e é gratuito Com apenas um clique você consegue Então tamo aí, né Antes de começar a aula eu trouxe aqui um meme bem engraçado Os solteiros são tipo ativos circulantes Já os casados são tipo ativos imobilizados Ai, cada meme que a gente vê, né Mas vamos lá, o que interessa, chega de brincadeira, chega de música Vamos estudar Questão 25 O assunto é contabilidade de custos Caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016 Questão de custos despencando aí nas provas do exame de suficiência Concurso público, custos sempre caem mesmo Então vamos treinar pra ficar bom, né Vamos lá Questão 25 Em 1 do 7 de 2016 Uma indústria apresentou os seguintes dados Estoque de 100 unidades de produtos acabados No montante total de 500 mil reais Estoque de matéria-prima no montante de 200 mil reais Durante o mês de julho de 2016 Não ocorreu nenhuma venda E os gastos apresentados pela indústria foram Aqui tem a coluna do lado esquerdo aí com os gastos, né Tem lá gastos com matéria-prima no valor de 175 mil reais Gastos com propaganda no valor de 50 mil reais Gastos com mão de obra no valor de 300 mil reais Gastos com depreciação de máquinas no valor de 80 mil reais Gastos com energia elétrica da indústria no valor de 120 mil reais No mês de julho de 2016 foram iniciadas 250 unidades e acabadas 50 unidades Toda matéria-prima necessária para a produção das 250 unidades já foi alocada Tanto as unidades acabadas quanto as unidades em elaboração Para fim de alocação dos demais custos O processo de fabricação das 200 unidades em elaboração Encontra-se em um estágio de 25% de acabamento Considerando-se que a indústria adota o custeio por absorção O saldo final do estoque de produtos acabados em 31 de setembro de 2016 é D A letra A fala 785 mil reais B 810 mil reais A C diz outra coisa E a D diz outra Peço que vocês pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos Enquanto isso, você sabe Vou tomar o tereré aqui Porque eu já falei pra caramba hoje o dia inteiro E agora é hora de hidratar a garganta Para depois a gente continuar a resolução E vai ter mais vídeo aqui Mais vídeo Hoje já é o segundo do dia Tem mais um ainda hoje Vamos que vamos E aí pessoal, pausaram o vídeo? Tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, como de costume Para facilitar a resolução Eu coloquei do lado esquerdo aqui o enunciado E do lado direito a resolução E a gente vai resolver ela aí passo a passo E aí vai ser assim, como sempre Vamos lá então, né O primeiro passo para você resolver esse tipo de questão Eu pintei aqui de amarelinho Igual a cor da minha camiseta Amarelinho, né Vamos lá então Primeiro passo é você separar custos de despesas Isso aqui é o primeiro passo Como que você faz para separar custos de despesas? É assim Custo é tudo que está relacionado ali A produção do produto Ao chão da fábrica E o que não estiver relacionado É despesa E a gente vai trabalhar unicamente com custos Até porque, né Estamos fazendo uma questão de contabilidade e custos Não uma questão de contabilidade de gastos, né Então vamos lá então Contabilidade e custos Separar custos e despesas Gasto com matéria-prima Bom, matéria-prima está diretamente relacionada então Ao produto, né Você precisa de matéria-prima Então é um custo desse produto Gasto com propaganda Propaganda não Propaganda É... Tudo isso aí é despesa, né Despesa de propaganda Despesa de contador Despesa do pessoal da administração Enfim Tudo isso aí não está relacionado ao chão da fábrica Não está relacionado diretamente ao produto Então, né Esse tipo de gasto aqui É uma despesa A gente não vai usar Então por isso que eu deixei em branquinho Porque a gente não vai estar utilizando A gente vai utilizar apenas custos Vai utilizar só o que estiver em amarelinho Gasto com mão de obra Bom, mão de obra é necessário para você produzir Diretamente aquele produto Não precisa de mão de obra ali, né Então isso aí é um custo, né Quer produzir um celular? Tem que ter mão de obra ali dentro Então isso é custo Quer produzir um celular? Tem que ter matéria-prima, né O plástico Enfim, essas coisas O vidro Isso aí é custo, né Propaganda não Propaganda é despesa de propaganda Você não precisa de uma propaganda Para produzir o produto do celular, né Então por isso que você não usa Vamos continuar aqui então Com o gasto com depreciação de máquinas Bom, a depreciação de máquina Ela está diretamente ligada à fábrica, né Essas máquinas estão no chão da fábrica E aquela depreciação, aquela perda de valor das máquinas Então também é um custo Por isso que eu marquei de amarelinho ali E, né Gás com energia elétrica da indústria Bom, da indústria Se fosse gás com energia elétrica Do setor de administração da empresa Aí não seria custo, né Seria uma despesa Mas como é um gás com energia elétrica da indústria Fala bem claro Da indústria Então é um custo Entendeu a diferença? Entendeu a sacada aí, né De diferença de custo Para a despesa Custo é relacionado aí ao chão da fábrica Ao produto E o resto É É um gás, mas é uma despesa Então a gente não usa Beleza Então marquei de amarelinho aqui, né Tá Beleza De amarelinho O que a gente vai usar São os custos Bom, pessoal Agora que a gente já separou o custo de despesa Vamos ver aqui então O valor Da matéria-prima unitária O exercício nos fala Que o gás com matéria-prima No total Dá 135 mil reais Só que a gente tem que descobrir O valor unitário Que vai para cada É Unidade aí Que Com matéria-prima Então vamos lá, né Bom, o valor total É 135 mil reais Por isso eu copiei aqui, né O exercício nos fala isso Tudo isso Dividido por 250 unidades Porque, né O exercício nos fala o seguinte No mês de julho de 2016 Foram iniciadas 250 unidades Independente de ter acabado Ou não, né Independente de ter acabado Ou não Já foram iniciadas E se já foram iniciadas todas Então você realmente Já, né Colocou toda a matéria-prima Nessas 250 unidades Daí então, né 165 mil reais No total Dividido por 250 unidades Que já foram iniciadas E já gastaram a matéria-prima Dá então 700 por unidade Então a matéria-prima unitária É 100 por unidade O valor total 165 mil reais Você divide por 250 unidades Que já levou a matéria-prima ali Dá então Um unitário De 700 por unidade Esse aqui É o segundo passo Diria assim, né Vamos para o terceiro passo agora O terceiro passo É a gente descobrir o valor Da mão de obra unitária, né O exercício nos fala Que o total Com o gasto de mão de obra É 300 mil reais Certo? Então copia aqui, né 300 mil reais Que é o valor total Da mão de obra Só que a gente tem que descobrir O valor da mão de obra unitária, né Quantas unidades Já foram realmente acabadas? O exercício nos fala Que o que já foi realmente acabadas São 50 unidades 50 unidades foram realmente acabadas Então unidades acabadas Acabadas Deixa eu escrever certo aqui, né Unidades acabadas Beleza Acabadas foram 50 Unidades equivalentes acabadas Quais são as equivalentes acabadas? O exercício nos fala o seguinte Para fim de alocação dos demais custos Processo de fabricação das 200 unidades De elaboração Enquanto se o estágio é 25% de acabamento Dessas 200 unidades aqui 25% é como se já tivesse acabado É equiparado a acabado Já encontra em estágio de acabamento Então, né Dessas 200 unidades Só 25% é como se já tivesse acabado Então 200 unidades Vezes 25% Você vai chegar num valor ali de 50, né Então você tem 50 unidades realmente acabadas E mais 50 unidades equivalentes a acabadas Então vai dar um total de 100 unidades Que já estão acabadas Diria assim, né Daí então a mão de obra unitária Vai ser o seguinte Vai ser o valor total ali de 300 mil reais gastos da mão de obra Dos custos da mão de obra Dividido por 100 unidades Onde 50 unidades é realmente acabada O próprio exercício nos fala Que está realmente acabada E mais 50 unidades São equivalentes a acabadas Que foi tirado desse cálculo aqui, né 200 unidades de elaboração Só que Dessas 200 25% é como se tivesse acabado Então 25% de 200 É 50, né Daí então Você soma a equivalente acabada Com a acabada Vai dar 100 Divide pelo valor total ali, né 300 mil Divide por 100 unidades, né Como tivesse acabada Chegou no valor de 3 mil Esse valor de 3 mil É o valor da mão de obra unitária Tranquilo? Beleza, né Vamos continuar então agora Para o próximo passo Que é descobrir o custo indireto De fabricação unitária Qual que vai ser esse valor Do custo indireto de fabricação unitária? Bom Gás com depreciação de máquina É um custo Mas ele é um custo indireto, né Então marquei de azulzinho aqui Custo indireto E o gás com energia elétrica da indústria Também é um custo indireto Somar os dois aqui então Vamos somar 120 mais 80 mil Vai chegar no valor de 200 mil Esse aqui 200 mil é o valor total Dos custos indiretos de fabricação Para descobrir o valor unitário Basta você pegar 80 mil Que é o gasto total Para depressão de máquinas Mais 120 mil Que é o gasto total Com energia elétrica da indústria Coloquei entre parênteses aqui 80 mil mais 120 mil Vai dar 200 mil Tudo isso dividido por 100 100 unidades Que é a mesma coisa No passo anterior Onde 50 unidades É realmente acabadas E mais 50 unidades É como se tivesse acabado Daí você divide por 100 Esse valor é de 200 mil Você chega no valor Do custo indireto de fabricação unitária De 2 mil Esses valores aqui São muito importantes Por isso deixei em negrito Matéria-prima unitária 700 Mão de obra unitária 3 mil E custo indireto de fabricação 2 mil Somando esses 3 valores Você vai encontrar O custo unitário total Que é A soma da matéria-prima unitária Mais a mão de obra unitária E mais o custo indireto de fabricação unitária 700 Mais 3 mil Mais 2 mil 5.700 É o valor unitário De cada unidade Beleza? Claro, é óbvio É claro Unitário de cada unidade Beleza Tranquilo Vamos lá Agora aqui Saldo final de produtos acabados O exercício nos fala Que É 500 mil O estoque de 100 unidades De produtos acabados É um montante total de 500 mil Já tinha 100 unidades De produtos realmente acabados Onde valia 500 mil Essas 100 unidades Realmente acabadas Então eu apenas copiei aqui Tranquilo Agora a gente vai ter que fazer O seguinte Aqui Quantas unidades Foram realmente acabadas? Foram 50 Além dessas 100 Que já tinham Ali no estoque De produtos acabados Tem mais 50 unidades Realmente acabadas Concorda comigo aqui? Mais 50 unidades Realmente acabadas Então Mais 50 unidades Realmente acabadas Vezes 5.700 Que é o custo unitário De cada unidade Você vai chegar Num montante De 285 mil E pra saber O saldo final De estoques Realmente acabados Vai ser 500 mil Que já estava acabado Ali no seu estoque Mais 285 mil Que são as 50 unidades Realmente acabadas Ali Então Somando os dois De 500 mil Mais 285 mil Você chega Num valor De 785 mil Portanto É em gabarito Letra A Questão Tranquila Pra quem Entende de curso Se ainda assim Ficou alguma dúvida Deixa um comentário Aqui no canal Deixa um comentário Na sua dúvida Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Ativ.com Vou ter o maior prazer Em responder Eu vou deixar um link Aqui Com uma playlist Com muitos e muitos Vídeos de curso Pra você poder estudar Então Faz o seguinte Curta esse vídeo Dá um joinha Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Pra poder acompanhar Os próximos vídeos E Compartilhe com seus amigos Você não quer ver Seu amigo se dá mal na prova Então compartilhe com seus amigos Estuda junto com ele Tira dúvidas junto com ele É muito legal estudar com alguém Sabe Compartilhe o vídeo E Depois Você vai fazer o seguinte Você vai clicar no link Que eu vou deixar Aqui na playlist Aqui na descrição do vídeo Porque aqui vai ter uma playlist Uma lista de vídeos Com muitas questões de curso Onde inclusive Fala sobre esse assunto aqui Então você treina bastante curso Porque é uma matéria muito importante Cai demais Na zona de insuficiência E é importante treinar Beleza? E como eu já disse Qualquer dúvida Deixe nos comentários Vou ter o maior prazer em responder E se você quer melhorar O seu conhecimento em custos Eu recomendo você fazer o seguinte Manda um e-mail Para contabilidade TV Arroba Ativ.com E solicita uma apostila de curso Tem umas apostilas de curso Bacana que eu estou fornecendo Onde você Somado com o conhecimento Desses vídeos Que já são disponibilizados Para você Você soma com esse conhecimento Lá tem teorias Mais questões comentadas Seja de exame de ciência Seja de concurso público Então você Aprimora mais O seu conhecimento Melhora a sua parte teórica Treina com os vídeos Do canal E aí você vai ficar Bom mesmo Então se você quiser Tiver interesse nessa apostila Em aumentar Em melhorar o seu conhecimento Manda um e-mail Para contabilidade TV Arroba Ativ.com Solicita no catálogo De lá Você receberá outras instruções E continue acompanhando o canal Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima E até o próximo vídeo Valeu galera Fui E até a próxima